É hora do programa agora que a gente vai revelar mistérios dos sonhos. A gente desvenda agora no The Late Show. Você sonha? Sonho. Muitas vezes. Eu sonho. Qual a última coisa que você sonhou? Que minha mãe e meu pai ganharam um presente ao vídeo dos pais e das mães. Foi só sonho, você não deu nada pra eles. Não, eu dei pra eles. Pro meu pai eu dei um cartão no dia dos pais, um clavecedo e uma bolacha. Credo. Da minha escola. Credo. Ele gostou. Você viu ele comendo a bolacha? Não. Eu lembro de um pesadelo. Qual? É que eu tava com meu tio no mercado, aí subiram e eu me perdi. Isso foi um pesadelo? É. Mas aposto que pro seu tio é um sonho, né? Se livrar de você, deve ser. Uma bruxa. E se eu não apertasse a mão dela, ia me colocar no caldeirão. Mas por que ela queria colocar você no caldeirão? Pra fazer água de salsicha? Não. Ok. Você já sonhou alguma vez que tava apertada, que precisava ir no banheiro e na hora que acordou tinha mijado na cama? Nunca, nunca, não. Tá bom que não. Não. Você já, né? Não, eu não. Quantas vezes já mijou na cama? Várias. Várias? Que mijona. Já mijou na cama? Da minha mãe. Você já mijou na cama da sua mãe? Não, vai. Quantas vezes você já mijou na cama? O meu quando eu tinha três anos. E você? Quando eu tinha cedo anos. Nunca mijou na cama? Nunca. Pois bem, ela é bem mijona mesmo. Olha aqui. Já sonhou com alguma menina? Não. Porque você gosta muito das meninas, né? Eu já te falei um dia que eu não gosto. Não? E por que você trouxe sua namorada aqui, então? Quem? Ela! Pode entrar! A namorada do Matheus! Entre aqui! Seja bem-vinda! Pode entrar. Que elegância! Você tava de brincadeira. Muito bonita a sua namorada. Olha, você não tava aqui, mas o Matheus, seu namorado, acabou de me falar que mijou na cama da mãe. Esse é o seu namorado? Viu? Quando você dormiu, você queria sonhar com o quê? Que eu tinha virado um super-herói. Qual super-herói? O Hulk. O Hulk? Por que você queria ser o Hulk? Porque eu queria destruir tudo. É? Pra destruir a cidade? É. Não. Mas você não precisa ser o Hulk. Você se candidata e vira prefeito. É. Você vai dormir já já? Não, não tô com sono. A hora que te der sono, você vai dormir. Não, eu só durmo umas três horas da manhã. Você vai dormir hoje? Não. Você vai dormir às três horas da manhã? Isso. Se você pudesse escolher, você sonharia com o quê hoje? Que eu fosse um super-herói. Super-herói também? Que super-herói você queria ser? Homem-Aranha. Homem-Aranha? Por quê? Eu gosto de escalar coisas. Ah, é? E também ele solta a teia. Quer escalar minha mesa? Não, obrigado. Tá muito baixinho. Ah, você só escala de edifício pra cima? É. Valeu. Já deu. Próximo. Obrigado. Valeu. Espero nunca mais te ver, chatão. Eu não quero mais essa menina aqui. Chama os dois seguranças e prende. Não quero mais ela aqui. Leva pra Febem. Leva pra Febem.